Hoje nós vamos falar de uma pessoa muito especial, que é o Danilo, seu filho, né? Apresenta, fala um pouquinho dele pra gente. Então, o Danilo, ele tem 12 anos, né? E ele é autista. É muito importante pessoas com autismo serem estimuladas, né? Tanto intelectualmente quanto fisicamente, né? E aí o projeto Corujas do Bem faz isso, né? Você percebeu alguma melhora depois que ele começou a participar do projeto? Sim, ele é uma criança mais calma, mais atencioso, né? E ele se alimenta melhor, né? O comportamento dele mudou muito. Então, eu tô muito feliz. E o Danilo, ele ganhou um prêmio nos Estados Unidos, né? Em primeiro lugar, com um desenho que ele fez sobre o sol. Como que foi pra mãe receber uma notícia tão boa dessa? Nossa, eu fiquei muito feliz. Muito, muito, muito. Eu não esperava. Todos esses desenhos que vocês estão vendo aí foram feitos por crianças que participam do projeto que têm autismo, né? Eu tô aqui com a professora de artes e ela vai explicar pra nós o que as artes desenvolvem nas crianças com autismo. Como que contribuiu? Então, a arte é muito importante pro autista. Porque grande parte deles, eles têm dificuldade em se comunicar, em se expressar. E através da arte eles conseguem isso. Então, eles podem desenhar uma coisa que eles estão sentindo, colorir. Ajuda também na coordenação. Sim. Então, a ideia foi assim, desde o princípio, eles conhecerem formas, aprender o desenho, trabalhar a parte de coordenação motora. E pra professora, como que foi saber que ele ganhou o primeiro lugar com a escola? Ah, então, eu não esperava, porque eram muitos trabalhos, né? Mas aí foi uma alegria, uma satisfação, né? E desse trabalho, assim, já tenho muitas ideias de como trabalhar com todos pra uma outra evolução, né? Pra evoluírem mais ainda. Pra conversar sobre o projeto Corujas do Bem, vou falar com a fundadora, Mara. Como que começou esse projeto? Olha, meu filho mais novo, o Rafael, tem 10 anos, ele é autista, né? Eu faço programa na rádio e através dos meus programas, eu pude diagnosticar várias crianças que estavam em casa sem tratamento. Aí surgiu o sonho de ter uma escola que fosse top, que tivesse todos os tratamentos adequados para os autistas. E aí eu ganhei esse prédio aqui, no período da tarde. E junto com outras mães, a gente pôde desenvolver o projeto Corujas do Bem. Hoje nós estamos com 32 crianças de Catanduva e região. Na região toda. É, vem várias cidades aqui da nossa região, vem todos os dias. O projeto funciona das 13h às 17h. Quais as atividades que vocês promovem aqui, algumas delas? Olha, pintura, educação física, a gente tem psicólogo, tem fono, tem educador físico, aula de culinária, tudo o que um autista precisa. Desenvolve várias áreas, né? Várias habilidades. E tem algum custo para a criança que faz esse projeto? Não, ele é gratuito e a gente sobrevive através da doação dos pais, alguns pais que doam o tanto que quiserem. E também de algumas ações que a gente desenvolve, como simpósios, feijoadas, rifas. E a gente tem que pagar a conta no fim do mês. É. E, Mara, quem está assistindo, gostaria de ajudar, o que ela pode fazer? Olha, pode entrar em contato pelo telefone 17, WhatsApp 99776-2208. Porque é importante mesmo. Esse projeto contribui para o desenvolvimento dessas crianças. E esse concurso do Danilo, né? Que ele ganhou em primeiro lugar lá nos Estados Unidos, é a prova que está sendo feito um bom trabalho. É, é um projeto inédito, assim. A gente tem terapias muito adequadas, a gente trabalha aqui com aba, a gente tem uma sala sensorial muito top. Então, assim, para criança autista, a mãe pode deixar ele aqui na tranquilidade de que o que tem de melhor no mundo está sendo feito para o seu filho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto